E aí galera beleza pessoal trazendo mais um lançamento para vocês, essa vez o jogo Farm Fable, como vocês já podem notar um jogo aí né de fazenda, muito top né galera, jogo totalmente em 3D, eu já comecei aqui, já fiz alguns tutoriais e vou dar início aqui né, para a gente acabar os tutoriais e vocês ver como é que funciona o jogo, beleza galera? O jogo é bem interessante né, funciona naquele estilo de sobrevivência, onde você tem que construir coisas e tal, vamos fechar aqui, aqui está a nossa personagem, você pode escolher o jeito de câmera que você quer jogar, você pode colocar perto, deixar longe, vá de acordo com o que você quiser jogar, beleza? Beleza, nossa personagem aí, você pode escolher feminino também ou masculino, beleza? Vamos fazer aqui mais uma missão Infelizmente o jogo ainda galera não tem legendas em português Não sei dizer né, se o jogo vai ter umas legendas em português Vamos escolher aqui, essas coisas aqui que a gente já fez aqui A gente tem uma máquina de pão também que a gente já construiu Bem bacaninha Agora a gente tem que ir Vamos colher Lens Roof Beleza Produzir mais coisas Tá, a gente tem que produzir o que? Beleza Temos nossa vaca ali ó Cadê a vaca? Ô caramba Vaca doidona cara Olha aí Cara da vaca é a melhor galera Agora Beleza Personazinha bem interessante Keep fit for Tá, vamos lá Vamos botar isso tudo pra cá Ah, lembrando galera Que você né Pode andar clicando na tela também ó Ou você percebilezamente Vou ver o analógico Não, não é isso que a gente quer fazer não Deixa eu pegar um pouquinho a tela pra longe Um jogo bem interessante De jogo totalmente em 3D galera Aqueles gráficos bem Cartunesco Muito top Cara Caramba Olha isso A vaca tá malhando Nossa vaca é diferenciada Rapaz A gente tem que produzir milho Ô Que milho o que rapaz Leite Leite Tá, temos duas vacas Caramba Olha isso aqui cara Mano Que joguinho top galera Que joguinho top cara Vamos con... Caramba Olha essa vaca cara Nossa vaca de ouro mano Que bacana Que bacana galera Caramba cara Olha aqui Nossas ovelhas A gente tem aqui uns cavalos também Tem um cara aqui também Deixa eu falar com ele É um cavalo preto diferente Olha aí Que bonito mano Que bonito Que bonito Temos aqui o Montestrain Morton É Treinador de montaria Cara Pena que o jogo não tem... Será que a gente vai treinar? Cara Os animais dessa fazenda É muito top cara Os animais Tá igual o homem É Homem ó Tá igual o ser humano cara Olha Olha velho Que bacana cara Não cara Eu quero jogar Caramba Cara Meu Deus Eu tô apaixonado pelo jogo Que é isso Galerinha Então é isso Eu vou encerrar o vídeo por aqui Vocês já viram Que o jogo É muito top Cara Eu super recomendo A vocês Baixar Pra quem gosta De jogo de fazenda Cara Muito top Esse cara Eu tenho bastante coisa Pra você fazer E bem divertido Cara Eu achei bem divertido Né Essas questões dos animais Vamos ficar andando aqui de cavalo Essas questões dos animais Né Agir Fazer umas brincadeiras Tem um cara ali também Não tem Tem um cara pescando Cara Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam aí de avaliar o vídeo Tamo junto E até uma próxima